Acabou. Polícia militar recebe denúncia de tráfico de drogas e prende suspeita que comercializava entorpecente em casa. Vamos direto lá pro litoral. Rapaz, o comércio, a boca de fome é um comércio, né? A diferença é que é comercial, se comercializa o material ilícito. Mas é um comércio, funciona em casa. Se o cara que é o dono da boca for preso, a mulher fica tomando conta do comércio, fica tomando conta da empresa. Os caras estão vivendo muito isso. Montar uma boca de fumo é muito mais fácil do que montar uma quitanda, do que montar uma venda de frango. E eu já noticiei também aqui que os caras, eles tentam ludibriar a polícia. Tinha um vendendo frango, mas era recheado de maconha uma vez. Carlos Mesquita tem os detalhes aqui na tela do nosso MN 40 Graus. A polícia militar, na cidade de Luiz Correia, efetuou a prisão de uma mulher acusada de tráfico de drogas. Os policiais do 24º Batalhão Atalaia só chegaram até a acusada após denúncias anônimas que foram confirmadas pelo Serviço de Inteligência. As equipes da polícia militar, sob o comando do major Albuquerque, se deslocaram até a casa da acusada, que fica na Rua das Flores, no bairro Campos, em Luiz Correia, onde foi observado pelos policiais uma movimentação na residência. A acusada, identificada como Iraci Souza Soares, permitiu que os policiais entrassem na casa. Além de Iraci, a polícia identificou mais dois suspeitos dentro da residência. Após uma busca minuciosa, a polícia encontrou 29 trouxinhas de substância análoga a crack, duas trouxas medianas de maconha e mais R$ 1.043,20 em dinheiro trocado. Tudo o que configura o tráfico de drogas. A acusada foi levada para a delegacia. É um ponto de venda de drogas, boca de fumo, próximo aqui é o mercado municipal na cidade de Luiz Correia. Então, de imediato, deslocamos lá a viatura de força tárgica, moto, patrulhamento e também o serviço de inteligência. E dando busca no local lá, na residência, foi encontrado bastante quantidade de dinheiro e também drogas, crack e maconha. É importante frisar que a mãe estava usando as menores para cometer esse crime de venda de drogas e tráfico aqui na cidade de Luiz Correia. Então, foi encaminhado, nós transformamos aqui para a delegacia local para que a mesa seja autuada. Lembrando que as menores têm 14 e 12 anos, a mãe usando as filhas já para cometer esse delito. Se você assiste um negócio desse, você fica quase sem acreditar. 14, 12 anos já incentivada pela mãe para poder vender a droga. Uma mãe dessa aí, já já ela está liberando a menina também para vender o corpo. Se já estão vendendo droga, olha o que a gente entende como base de tudo, como alicerce que é a família. Uma desgraçada dessa colocava as filhas para comercializar a droga também. É o que eu chamo do trabalho em família, né? Mas se dá lucro, se tá bom, rapaz, não vamos parar não. Vamos botar a menina para vender aqui também. Rapaz, o negócio tá dando certo. Vamos lá, vamos para a riba. Mas você vê que uma situação dessa aí, será que compensa? O crime compensa? Pelo amor de Deus, para com isso. As duas meninas que são menores de idade vão também para a delegacia para que elas possam prestar esclarecimento. Ah, o crime compensa. Você sabe por quê? Porque já já ela tá solta e continua. Rapaz, eu já vi, eu, 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 quando eu era um repórter policial que andava na rua, que eu era um repórter, que eu não tinha preguiça. Eu não é como o Ivan, não é como os meninos que encerram o vivo a qualquer hora aí, não. Preguiça. Eu não tinha preguiça. Preguiça. Eu cheguei a fazer matéria numa boca de fumo sendo fechada. Nove horas da manhã e duas horas da tarde a produção me ligava. Corre lá naquele mesmo lugar que a boca de fumo reabriu e já foi fechada de novo. De novo? De novo, no mesmo dia, no mesmo dia. Você tem uma noção como é que é? Ô inferno padacão! E eu digo a você, entre pro mundo da droga pra você ver se você não se laça. Não vai não! Conselho de tabaco eu só dou a quem pede. Só quem pede. Se você quiser me peça que eu dou um conselho pra você. Pode se abrir.